Vamos entender então, Léo, por que estar desempregado nesse momento é uma oportunidade e por que essa oportunidade é importante? Por que que é importante? Eu vejo que é importante para uma coisa que você tem que falar Beleza, já entendi que tudo que eu estou fazendo aqui pode não estar sendo melhor. Então, é importante para você buscar soluções diferentes para o mesmo problema que você tem. Então, existe um universo diferente de caminhos que você pode chegar a se inserir ou se manter no mercado ou se reinserir, voltar para o mercado que não é apenas ficar mandando o currículo pela internet. Então, o que eu vejo é muito disso e aí eu bato na tecla. Por que que é uma oportunidade? Quem está querendo se inserir no mercado hoje é você que está aí do meu lado. Quantas pessoas você conhece que é da área que está trabalhando com FAO? Ou que seja da área da consultoria. A gente consegue contar aí numa mão? Cinco dedos aí? Cinco pessoas? É pouco. Dez? É pouco. Mas é um começo. Pelo menos. Agora, se você não consegue complementar, não tem nem cinco. É aí. Aí que está o jogo. Aí está o teu problema. Sabe? O problema é a solução. Essa é a visão. O problema é a solução. Não. O problema é o problema. O problema é o problema. O problema é o problema. Não. O solução. Então, como é que a gente faz isso? Então, por isso que eu vejo que é uma oportunidade. Porque a gente tem bastante gente aí desempregada. Só que, para mim, é muito louco. Ao mesmo tempo que a gente tem muita gente que está desempregada, toda hora na nossa bolha, no nosso universo, está chegando oportunidade de emprego, de vaga e tudo mais. Pô, ontem mesmo a gente teve uma aluna que ela descartou. Porque para ela não dava. Porque ela tinha outras coisas. Apareceu uma oportunidade de resgate. Léo, chegou aqui para a gente. Chegou para mim. E eu vou ter que recusar. Vários. Tem vários motivos e tudo mais. Só que, tipo, poderia chegar para você, né? Que está aí do outro lado aí. E poderia estar indo já para o campo semana que vem, né? E, aliás, é lá no sul, né? Nossa. O trabalho. Sabe? Então, é por isso que eu vejo, Renato. Que é uma oportunidade você saber utilizar isso, sabe? Fui. 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 Fui.